Olá, meus queridos radiologistas, técnicos e graduados, vamos para uma dica rápida de radiologia, a dica de raio-x de mandíbula, o AP, anteroposterior axial, método de Taunin. Esse método tem uma incidência AP axial de mandíbula, um método de Taunin que faz parte da rotina básica, isso mesmo, rotina básica do estudo da mandíbula. Nessa incidência, que é a AP, ela pega primeiro a parte anterior e sai na parte posterior axial de mandíbula, são demonstradas as estruturas, fossas temporomandibulares, cabeça mandibular, corpo da mandíbula e colo da mandíbula. O filme, o chassi recomendado para você realizar esse exame radiológico é o 24x30, e você vai pegar esse raio-x, esse chassi na forma longitudinal, ok? É isso aí! Se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você, radiologista, deixe o like, se inscreve no canal e comenta. Um forte abraço! Tchau! Tchau!